Se você tá com medo de amar, medo de amar, não tenha medo que eu não vou tirar pedaço Só me beija, me beija, me beija, que o resto eu faço Alô, mulherada, eu tô aí, eu vim pra faca, hoje eu vou me divertir Bora que o arrocha vai pegar, agarradinho, quero ver você suar, suar Não tenha medo, eu sou profissional, eu sou carinhoso, mas também posso ser mal, 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 mal Se você tá com medo de amar, medo de amar, não tenha medo que eu não vou tirar pedaço Só me beija, me beija, me beija, que o resto eu faço Se você tá com medo de amar, medo de amar, não tenha medo que eu não vou tirar pedaço Só me beija, me beija, me beija, que o resto eu faço Neto Lima do Brasil, chora bebê Na pecada da sofrência, chora amanhã Alô mulherada, eu tô aí Eu vim pra farra, hoje eu vou me divertir Um buraquinho a rocha vai pegar Agarradinho, quero ver você suar, suar Não tenha medo, eu sou profissional Sou o Neto Lima, mas também posso ser mal Mal, mal, mal Se você tá com medo de amar, medo de amar Não tenha medo que eu não vou tirar pedaço Só me beija, me beija, me beija Que o resto eu faço Se você tá com medo de amar, medo de amar Não tenha medo que eu não vou tirar pedaço Só me beija, me beija, me beija Que o resto eu faço Se você tá com medo de amar, não tenha medo que eu não vou tirar pedaço Só me beija, me beija, me beija Que o resto eu faço Chora bebê Neto Lima do Brasil Tchau 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 Tchau